Centenas de pessoas formaram longas filas nesta sexta-feira em Buenos Aires para se vacinar contra a febre amarela antes de viajar ao Brasil. Os viajantes esperaram até seis horas para receber uma senha para poder se vacinar, já que a quantidade de doses aplicadas na capital argentina por dia está limitada. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a vacina seja aplicada pelo menos dez dias antes da viagem. Por isso, Inácio, que passará férias no Rio de Janeiro com sua namorada, foi hoje ao posto para se prevenir. Natália Lesse, que viajará com um grupo de 13 pessoas a Búzios e ao Rio, foi se vacinar para poder aproveitar as férias sem medo, mas questionou a organização da vacinação. Segundo a ONU, o Brasil sofre um surto de febre amarela desde dezembro de 2016. Os dados do Ministério da Saúde divulgados esta semana revelam que foram registrados 35 casos e 20 mortes por febre amarela de julho de 2017 até 14 de janeiro deste ano. Mas o Ministério se nega a chamar a situação de surto e garante ter vacinas para imunizar toda a população. O Ministério da Saúde